Ok, ok, ok. Estamos começando a nossa aula. Vou dando entrada aqui às pessoas. Enquanto nós ajeitamos tudo aqui. Enquanto nós ajeitamos tudo, dêem aqui uns minutos, uns segundos, para tratar de tudo. Só um pouco. Muito bom. Muito bom. As pessoas vão entrando. Eu vou-me ajeitando na cadeira. E nós vamos a isto. Ok. Muito bem. Hello, hello. Hello, Luciana. Very good. Hello, hello. Ok, esta é a nossa aula. Estamos, continuamos aqui na guerra das 100 palavras mais comuns no inglês. As 100 palavras mais comuns no inglês. Hello, aparecida. Hello, hello. Good to see you. Hello. Very good. Eu vou também ficar aqui com o chat ligado. Já está aqui. Portanto, qualquer coisa podem também ir colocando aqui no chat. Good morning. Good morning. Também estou atento às vossas questões que tenho. Podem ir colocando as questões. Enquanto não começamos, enquanto algumas pessoas ainda estão chegando. Aqui. Mais gente chegando. Vamos aqui só rever as palavras. Vamos rever a lista das palavras. Então, o que é que temos? Vamos, só rapidamente, nós hoje vamos ver a partir da 51. Vamos ver a partir da palavra 51. Mas o que é que nós temos? Deixem-me colocar aqui, de forma muito resumida, todas as palavras que já demos até agora. Então, de 1 a 10, temos the, e eu peço para prestarem atenção à pronúncia, the, be, o nosso amigo, famoso verbo to be, be, to, of, e o bom de verem aqui na tela. Eu vou ler em inglês, mas podem ir vendo o significado da palavra em português. Number 5, and. 6 is a. 7 is in. Nós queremos muito dizer in, mas não é in, é in. Tenho that, have, o verbo have, tenho o it, o famoso it, pronome neutro, digamos assim. Número 11. Número 11. Tenho for, not, I, with, he, as, you, do, coisa aqui em baixo, at, e tenho também this. Olha aqui o th, como eu digo sempre, não é possível pronunciar o th de forma correta, sem colocar a língua nos dentes, sem tocar com a língua nos dentes da frente. Então tenho this. Ok? 21. O que é que eu tenho? Vou colocar aqui para vocês, 21. Vou deixar entrar. Quem chegou? Quem chegou? Catarina. Hello, hello. Ok. Tenho... Não, sim, é pequeno. Então, tenho... Ok. Bye. Hello, Catarina, hello. Então, 21. But, his, by, from, they, we, say, dizer é say, her, dela, her, she, and or. Olha aqui a diferença entre she e the, she e her, a diferença entre she e her, então she é ela, mas her é dela, her é dela, ok, mais, 31, já vimos muitas palavras, mesmo assim já vimos muitas palavras, 31. Tenho, tenho, an, will, qualquer, eu posso colocar qualquer verbo no futuro apenas utilizando will mais esse verbo, tenho will, tenho my, one, tenho all, does, their, their. Olha aqui, o their, de ali, pronuncia-se exatamente igual do their, que é deles ou delas, their e their, pronuncia-se exatamente igual, é a mesma, é a mesma coisa. Depois tenho what e tenho so, so. Então, depois, 41, 41, e é, e foi aqui que ficámos na última aula, 41 tenho up, depois tenho down, depois tenho if, se, super útil, o if, se. Tenho about, 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 quase toda a gente sabe que about é sobre, about, mas about também pode ser por volta de, como nós falámos, ok? Mais ou menos, about, who, get, which, go, famoso verbo go, ok? Go, me, and when. Portanto, tudo isto nós vimos nas outras, nas outras aulas. Como vocês veem aqui, esta é a parte 4, esta é a parte 4 da aula das 100 palavras mais comuns do inglês, a parte 4. E, então, tudo isto já vimos, já chegámos à metade da lista. Vamos ver, então, as palavras novas hoje. Qualquer dúvida, estou aqui à vossa disposição. Estou aqui a tentar estar atento ao chat. Ah, olha eu aqui a dizer que estou a tentar estar atento e não vi o que a Catarina disse. Boa tarde. Boa tarde, Catarina. Hello. Very good. Eu sou fã da Catarina, gosto da Catarina. Very good. Quem quer comprar casa é com a Catarina que se compra a casa. É proibido, proibido comprar casa com outra pessoa que não seja com a Catarina André. Ok. Esta aula depois vai para o YouTube. Imagina, milhares de pessoas a vir isto no YouTube. Os estrangeiros lá nos Estados Unidos já querem comprar a casa. Vai ser ótimo. Vai ser muito, muito bom. Very good. Bem, então, 51, palavras novas. Vamos começar. Make é o verbo fazer. Make. Ok? Make. A gente faz sempre aqui alguns exemplos. E então, I, today, I make. Não, vou dizer, vou complicar só um pouquinho. Complicar só um pouquinho. Não se assustem. É, vou complicar só um bocadinho. Então, every day. Every day. Todos os dias. Todos os dias. Every day. I make a cake. Cake é bolo. Então, todos os dias, eu faço um bolo. Ok? Estas são as pessoas de quem eu gosto. Eu gosto das pessoas que fazem bolos todos os dias. Every day I make a cake. Make. E aqui vem aquela pergunta, às vezes vem esta pergunta. Então, se make é fazer e do também é fazer, qual é a diferença? Teacher. Qual é a diferença entre make e do? Ok? Boa pergunta. Então, make tem mais a ideia de algo que eu produzo. Ok? Há algo que eu produzo que é visível. Há algo que eu produzo que eu posso tocar. Há às vezes eu digo make, às vezes eu digo fazer e digo assim, mas é um pouco mais complicado esta definição. Mas eu digo, manufaturar. Sabem? Aquela coisa de manufaturar. Porque é quando eu faço alguma coisa tridimensional. Alguma coisa que eu consigo tocar. Ok? To make. Por isso é que é make a cake. Porque os melhores bolos são aqueles que a gente consegue ver tridimensionalmente. Não concordam? Bolos teóricos. Ninguém gosta de bolos teóricos. Ok? Mas a gente diz assim. I do my homework. Homework é o trabalho de casa. Ok? Homework. É uma coisa que se vai fazendo. É uma tarefa. Ok? Não é um objeto que eu faço. Uma coisa que eu faço. Ok? Então make é sempre make something. É sempre make alguma coisa. Ok? E então esta é diferente. Não é muito fácil definir. Está bem? Eu gostaria de ter aqui uma... Em 30 segundos dizer a diferença entre make e do. Mas pensem nisto. Quando eu vou make, eu vou fazer algo visível. Algo tridimensional. I make this cover. Uma capa. I make this cover. Ok? Cell phone cover. Uma capa para o meu telefone. Ok? I make. Something that I make. Ok? Muito bem. Então make. Já sabemos. Ah, já agora make é irregular. É um verbo irregular. Portanto, eu digo assim. Today I make. Mas yesterday... Yesterday... I made. Ok? Então make made. O passado de make é made. Ok? O passado de make é made. Muito bem. Ok. Aqui uma pessoa que está com dificuldade em entrar. Vamos lá ver se consegue entrar. Muito bem. Ok. Então, a seguir. Can. Ok? Muito comum este verbo. Muito comum. E não só é comum, como é um verbo que a gente pode usar para fazer montes de coisas. Ok? Há muitas expressões com can, etc. Can. Está aqui a nossa definição. Significa poder ou conseguir. Poder ou conseguir. Can. Ok? Poder ou conseguir. Can. Ok? Então, pode ser... I... I can make a cake. Ok? Eu hoje estou voltado para os bolos. Hoje eu devo estar com vontade de comer bolo. Eu devo estar com fome. Regra número um das aulas de inglês. Nunca vir para a aula de inglês com fome. Ok. Regra número um. Costumo dizer isso para as compras. Nunca ir ao supermercado com fome. Mesma coisa para a aula de inglês. I can make a cake. O que é que eu estou a falar quando eu digo I can make a cake? Eu consigo fazer um bolo. Ou eu posso fazer um bolo. O can significa as duas coisas. Can significa poder. A polícia deixa. Ok? É legal. Há algo que a lei permite. Eu posso fazer. Can significa isso. Poder fazer. E can também significa ter a capacidade, a habilidade, ter a possibilidade de fazer. Conseguir. Então can significa poder e significa conseguir. Eu posso usar can para isso tudo. Ok? E então quando eu digo assim. I can run. Todos vão entender esta frase. Ok? Fiquem comigo. I can run a marathon. Marathon. Uma palavra com TH. Por isso eu gosto dessa palavra. Marathon. É a palavra maratona. Basta olhar para ela. Dá para ver que é a palavra maratona. A marathon. Ok? Então I can run a marathon. Nós olhamos para esta frase. O que é que vemos? Eu consigo correr uma maratona. Mas também significa eu posso correr uma maratona. Ok? A polícia deixa. Eu tenho os requisitos legais todos. Eu posso correr uma maratona. E então em português nós conseguimos dizer assim. Eu posso correr uma maratona. Mas eu não consigo correr uma maratona. Ok? Pelo menos eu posso dizer isso. Eu acho. Acho. Nunca tentei. Acho que eu não consigo correr uma maratona. 42 quilómetros. Acho que não consigo. Mas em inglês quando eu digo. I can run a marathon. Ou seja. Eu posso correr uma maratona. Porque eu posso inscrever-me. Eu posso pagar a inscrição. E posso ir correr. Mas não consigo. Em inglês o can. Porque dá para as duas coisas. Fica um pouco confuso. Porquê que eu estou a gastar tempo com o can? Porque quanto mais tempo passamos com ele. Mais ele fica cá dentro. I can. I can. Ok? Aqui há uns anos. O grande slogan da campanha do presidente Barack Obama. Era o quê? Yes, we can. Era o grande slogan do Barack Obama. Yes, we can. O que significa? Sim, conseguimos. Sim, podemos. Com este... Temos um sonho juntos. Vamos empreender algo. Conseguimos fazer isto. Todos juntos conseguimos. E era este o slogan. Yes, we can. Yes, we can. Ok? Era isto. Ok? Very good. Ok, acho que já conseguiu a Françoise entrar. Hello, hello. Very good. Muito bem. E temos a Elizabeth também. Very good. Very good. Hello, hello. Hello a todos. A Júlia. Muita gente aqui. Sabadeiros. Velhos sabadeiros. Ok? Ou sabadeiras, neste caso. É só sabadeiras. Pois é. Pois é. Temos que arranjar uns sabadeiros. Ok? Próximo sábado, temos que arranjar uns homens aqui para a nossa turma, porque é só mulheres. Hello, Elizabeth. Hello, hello. Very good. Então, can. I can. Ok? Fácil. Vamos avançar. Like. Não percebemos que eu estou há muito tempo com o like. Não é? I like. I like cake. O que é que eu estou a dizer? I like cake. Eu gosto de bolo. Então, like é o verbo. To like. I like cake. He likes. Olha aqui. He likes. Porque se for he, she, it. Tem que levar um S. Já sabem. She, he likes to walk in the beach. O que é que eu estou a dizer? Aqui. He likes to walk in the beach. O que é que eu estou a dizer com esta frase? Ele gosta de caminhar, walk. Ele gosta de caminhar na praia. He likes to walk in the beach. Ok? Mas ali em cima na definição, diz que like também é como. Ok? Então, like também é um verbo, mas também é, então, tem também este significado. Como? Por exemplo, por exemplo, he is like his father. He is like his father. Então, é aqui que às vezes erramos, porque vemos like e pensamos, é gostar. Mas às vezes não é. Então, temos que ter calma, um pouco, respira a fundo. He is like his father. Alguém quer escrever aqui no chat o que é que esta frase quer dizer? He is like his father. Alguém quer escrever? Eu espero. Eu espero. Não tem problema. Eu devia ter trazido aqui uma água. Aqui para o meu lado. Não trouxe nada. Só está ali o Luís, olhar para mim. Hello, Luís. Ele é como o pai dele. Exatamente. Obrigado, Catarina. Thank you. Thank you, Catarina. Thank you, Elizabeth. Ele é como o pai dele. Exatamente. É isso mesmo. He is like his. Olha aqui. Dele é his. Ok? Então, like é esse sentido. Ele é como. Estão a ver? He is like his father. Então, muita atenção na frase. É verbo, não é verbo. Portanto, é isso que temos que estar atentos com o like. Ok? Time. 54ª palavra mais comum do inglês. Time. Ok? Time significa tempo ou hora. Ok? Olha esta pergunta. Super, super útil e super comum. What's the time? Duas variações desta pergunta. What's the time? What's the time? What's the time? Ou então, what time is it? What's the time? Or what time is it? Eu estou a perguntar as horas. Ok? Que horas são? Ou que hora é? What's the time? Or what time is it? What's the time? Or what time is it? Thank you. Thank you. Apareceu a água. A minha equipa está atenta. Apareceu a água. Thank you. Thank you very much. Thank you. Gosto de ter a minha equipa atenta. Sou muito grátis pela minha equipa técnica. Então, time. Aqui, hora. Que horas são? Qual é a hora? What time is it? Qual é a hora? Digamos assim. Que é o que está aqui a ser perguntado. Ok? Mas, aqui é a hora. Então, estas duas perguntas estou a perguntar pela hora. Mas está ali também. Significa time. Significa tempo. Time significa tempo. Ok? Hello, Eric. Ah, o Eric ainda não me consegue ouvir. Vou esperar para o Eric conseguir. Hello, Eric. Hello, how are you? How are you, my friend? Ok. Então, time significa tempo. Por exemplo. Long time ago. Long time ago. Long time ago. O que é que eu estou a dizer com esta frase? Long time ago. Há muito tempo. Há muito tempo. Long time ago. Há muito tempo. É uma expressão. Ok? Não é uma tradução literal. Não é tradução letra a letra. Palavra a palavra. É uma expressão. Long time ago. Há muito tempo. E aqui é tempo. Time. Ok? Time. Um cronómetro. E vocês aí nos vossos equipamentos. Relógios. Celulares. Etc. Very good. Eric says good morning. Oh, good afternoon. É verdade. Porque a nossa aula está Brasil, Estados Unidos and Portugal. Por agora. Por agora. Good afternoon, Eric. Ok? E então, timer. Existe uma função. Timer. Timer é um cronómetro. Ok? Um timer é um cronómetro. Ok? Geralmente os timers, muitos timers, aqueles timers que nós usamos na cozinha, etc. Os timers contam o tempo para trás. Estão a ver? Mas tem a ver com o tempo. Estão a ver? Então time é tempo. Ok? E então, temos que prestar atenção se, quando virmos time, se é tempo ou hora. Ok? Eu uso timer para muita coisa. Eu não consigo cozinhar se eu não tiver um timer. Ok? Por exemplo, o ovo cozido. Ovo cozido perfeito. Todo mundo sabe. São seis minutos. A partir do momento que a água começa a ferver, colocamos o timer. Seis minutos. É o tempo perfeito para cozinhar o ovo. Quem é que sabia? Quem é que sabia? O chá. Cinco minutos. Cinco minutos. Tem que estar o timer. Cinco minutos. Eu não consigo. Eu não consigo cozinhar se eu tiver um timer. A massa. Oito minutos. Oito minutos. A massa. Ok? Aqui na aula aprendemos tudo. Aprendemos a cozinhar. Aprendemos inglês. É o espetáculo. Não. Não é não. É nenhum também. Sabemos? É fácil saber que no é não. Ok? Yes and no. Fácil. Às vezes é menos fácil saber que eu posso usar o no para dizer nenhum. Ok? Então eu vou à cozinha. Imaginem. Termina a aula agora. Eu vou à cozinha à procura de bolo. Ok? Abro o armário. Não há nenhum bolo. Eu posso dizer. There is no cake. Ok? Não há bolo nenhum. There is no cake. Ok? Ou então. Não há tempo. Não há tempo. Não há tempo. There is no time. There is no time. Não há tempo nenhum. Não há tempo nenhum. Então. There is no cake. Não há bolo nenhum. Olha que triste. Não há bolo nenhum. There is no time. Não há tempo, não há tempo nenhum. Então, no, neste sentido, eu posso colocá-lo antes de um nome, antes de um nome, significa nenhum. Não há nada daquilo que eu estou a falar. Até há uma expressão em inglês que diz assim, there is, lembrei-me agora, there is no time to lose. Uma expressão, there is no time to lose. E esta expressão traduzida significa não há tempo a perder. Não há tempo a perder. There is no time to lose. E a letra, não há tempo nenhum a perder. A letra, there is no time to lose. There is no time to lose, ok? Just significa apenas. Just é apenas, ok? Just. E então, podemos exemplificar desta forma, ok? Quero aconjá-la melhor frase para vocês. She has just arrived. Esta frase significa que ela acabou, é uma expressão, ela acabou de chegar. Lembra-se de eu dizer que as expressões, não podemos traduzir letra a letra, mas, então, ela apenas agora. E o just tem esse sentido de apenas. Ela apenas agora acabou de chegar. O just. Quando eu ouvir just, é apenas, ok? É muito próximo. Just. E então, tem este sentido de algo muito próximo. Just. Para quem está a lembrar-me de uma frase em que tivesse essa palavra muito claramente apenas. Ok? Sim. I know. Ok? Por exemplo. There is just one cake. O que é que eu estou a dizer com esta frase? There is just one cake. E agora já melhorou. Já melhorou. Esta frase significa Há apenas um bolo. Há apenas um bolo. There is just one cake. Just one. Ou então, pode ser just two. Apenas. Apenas dois. Just two. Ok? Portanto, just tem este sentido de apenas. Ok? Então, se eu puser junto a um número, fica muito simples. Just one. Just two. Just three. Ok? Olha aqui. Just a few. A few é alguns. Então, apenas. Apenas alguns. Ou apenas algumas. Ok? Just a few. Just a few. Apenas. Estão vendo? Então, assim, fica simples. Just. Him. Isto nós sabemos. Him. Significa. O. Mas no sentido de a ele. Por exemplo. Eu ia utilizar cake outra vez. Vou ser sincero. Ia utilizar cake novamente. Mas decidi que é demais. É bolo demais. É colesterol demais aqui para a nossa aula. Então, I give him. Pode dizer, I give him a key. Que é a chave. Então, eu dou uma chave a ele. Não é? Claro que nós dizemos, eu dou-lhe uma chave. Mas é este sentido de a ele. Então, him. Aqui, não estaria correto eu dizer, eu, I give he, he a key. Porque he é ele. He não tem sentido de a ele. Conseguem entender a diferença? Então, só vou pôr aqui a tradução para vocês verem. Então, eu dou uma chave a ele. Eu vou pôr aqui, vou pôr esta tradução literal, para vocês verem. Mas depois, mas deixem-me pôr também a tradução, como a gente diz, na vida real, muitas vezes também. Que é, eu dou-lhe uma chave. Ok? I give him a key. Mas só para verem que é neste sentido de dar a ele. Então, o him tem este sentido. Ok? Very good. Ah, ok. Eu dou-lhe depois aqui uma coisa sobre o just. Vamos voltar lá ao just. E o Eric falou sobre o carrot cake. Carrot cake. Então, carrot é cenoura. Então, carrot cake seria o quê? Carrot cake. Bolo de cenoura. Não posso pensar sequer nisso. Bolo de cenoura é muito bom. Mas, olha aqui esta frase que ele dá, eu vou pôr aqui. Just in case. Just in case. Just in case usa-se muito. E o sentido é este. No caso de... Just in case. Ok? No caso de já agora. Just in case. Ok? Portanto, tem esse sentido. Ok? Muito bem. Him. No é o verbo saber. No. Não se lê a primeira letra. É muda. Começa logo no no. Saber. Quando diga assim. I know a little English. Esta frase significa que eu sei um pouco de inglês. Ok? Eu sei um pouco de inglês. Ok? I know a little English. I know a little English. Eu sei um pouco de inglês. Então, a little posso usar desta maneira também. Um pouco de. E então, quando eu digo I know. Yes, I know. I know. A pronúncia é exatamente a mesma do não. Do não. Não. Mesma. Igual, igual. Então, I know. Não se confundam. Nem com o K. Nem com o W. Não se confundam. I know. Eu sei. I know. Ok? Yes and no. Mesma pronúncia. No. I know. A little English. Então, I know. Se eu quiser dizer ela sabe. Eu só altero uma pequena coisa. Quem é que sabe? She knows. She knows. Ok? She knows. Ela sabe. Eu tenho que colocar ali o S. Não é? Então, ela. Sabe. She knows. She knows. Ok? Muito bem. Temos aqui o know. O know, para além de significar saber, é uma palavra que as pessoas usam durante as conversas umas com as outras. Sabe? Quando alguém está a falar e a gente às vezes em português dizemos assim, aham, 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 certo, certo, certo. Em inglês, eles usam um I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Então, I know é usado assim. Portanto, se vocês quiserem dar assim uma de, eu sei inglês, eu sou fluente em inglês, durante uma conversa, podem ir dizendo, yes, I know, I know, mesmo que não estejam a entender, I know, oh, I know, I know, I know, I know. E então dá-se logo assim um toque de fluência. Eu quero que os meus alunos sejam fluentes. Não é só saber a teoria do inglês, é saber usar o inglês na prática. Hum, I know, I know, I know. Se eu ouvir vocês nas aulas a fazer I know, I know, e ouvir nos vossos olhos, vocês não sabem nada, é complicado. Take. Take é levar, pegar ou tomar. Take. É isso tudo. Ok? Por exemplo. I take an umbrella. Todos sabemos esta frase. To the beach. Todos entendemos isto. I take an umbrella to the beach. I take an umbrella to the beach. Eu levo um guarda-sol para a praia. Eu levo um guarda-sol para a praia. I take an umbrella to the beach. I take an umbrella to the beach. Mas também posso dizer I take... I take... I take... I take... Now, vamos colocar o he. Ok? He takes money... He takes money from... He takes money from me. Ok? Ok? He takes money from me. Ele pega dinheiro de quem? Meu. Dinheiro de mim. Então, ele pega... Então, ele pega... Ele pega ou leva dinheiro de mim. Dinheiro meu. So, he takes. Então, take pode ser... Pode ser... Eu levo... Mas... Ou ele leva. Levar. Mas take também pode ser tomar alguma coisa. Pegar alguma coisa. Ok? Por exemplo, o exemplo mais clássico disto é I take the bus to school every day. O que é que eu estou dizendo aqui? I take the bus to school every day. Eu pego o autocarro. Em Portugal é autocarro. Aqui no Brasil é ônibus. Eu pego o ônibus. Eu pego o autocarro para a escola todos os dias. Eu pego. So, I take the bus. Então, quando eu dizer I take the bus, I take a taxi. I take a taxi to work. I take a taxi to work. Take a taxi. Eu pego um taxi. Ok? Eu pego em um taxi. I take a taxi. Então, o take tem estas ideias todas. Ok? Person é pessoa. Person é pessoa. Ok? Ah, aqui ainda do take. Já vamos ao person. Do take. O take é um verbo irregular. Então, eu digo assim. Today she takes. Yesterday, she took. Então, passado do take é took. Toc. Então, today she takes, but yesterday she took. Ok? O take é um verbo irregular. Ok? Person. Então, I see a person in the bank. I see a person in the bank. Eu vejo uma pessoa, a person, uma pessoa. Eu vejo uma pessoa no banco. I see a person in the bank. I see a person in the bank. A person. Person tem plural irregular. Person tem plural irregular. Então, o plural de person é people. Ok? Então, tem one person. Mas tem two people. O plural de person é people. Não há persons. Ok? Então, one person, uma pessoa. Two people. Duas pessoas. Ok? One person, two people. Plural irregular. Vamos mais, então, avançar na nossa lista. Vamos até a palavra setenta. Sessenta. Ok? E aparece, então, o plural de person. Mas que aqui já vimos. O plural de person é people. Então, person é a palavra sessenta. People é a palavra sessenta e um. Então, o plural de person. Avançando. Sessenta e dois é into. Into é para dentro. Vem para dentro. Vem para dentro de casa. Come into the house. Vem para dentro de casa. Come into the house. Ok? Eu vejo um gato a entrar no carro. Por exemplo. I see a cat going into the car. Então, para dentro. Into. Into. Se eu só disser dentro, nós sabemos que dentro é inside. Então, inside. Por aqui podem-se lembrar. Inside é dentro. Mas into é uma palavra melhor do que inside, muitas vezes. Porque into dá-me o movimento. Into, na verdade, está na lista das palavrinhas chamadas preposições. Into. Ok? Para dentro. Into. Nós, em português, também temos esta preposição. Não sei bem como é que ela aparece na lista das preposições. Mas está lá. Ano é year. Year. Há pessoas que têm dificuldade na pronúncia desta palavra. Year. Year. Tem que ser pronunciada com I no início. Ye. Na verdade, pronunciada com Y. Ye. Year. Year. Ok? Eu tenho uma aluna minha que está comigo há mais de dois anos. Tenho uma aluna comigo há mais de dois anos. Aliás, não é só uma, mas esta acho que bate o recorde de todos. Ela diz que vai ficar comigo para sempre. Não é porque não aprende. Ela é aluna de nível avançado. Já ela faz conferências, palestras, não sei o quê. É professora. Mas gosta das aulas. Eu sou um misto de personal trainer do inglês, professor de inglês e terapeuta. Acho eu. Mas ela tem dificuldade com esta palavra. O inglês dela é muito bom e esta palavra encrava por alguma razão. Year. Year. Ok? Year. É uma questão de prática. Praticarmos. Year. Ok? Não é air. Não é air. É ye. Year. Ok? Então posso perguntar para pôr esta palavra de uma frase. What year is this? What year is this? Que ano é este? Na verdade, eu estou a reduzir à letra. Na verdade, a frase significa em que ano estamos. Em português é assim que diríamos. Em que ano estamos? What year is this? What year is this? Então, a resposta. It's... Isto é a pergunta. Vamos por aqui. A e B. Pergunta. Resposta. It's 2022. E fica aqui para a aula. Mesmo para ficar lá no YouTube e tudo. Para dizer os anos em inglês, nós dividimos o número ao meio. E dizemos os dois anos que ficam nas pontas. Ok? Então, aqui dizem 20, 22. 20, 22. E é assim que se diz o ano em inglês. Dividimos ao meio. Porque se for 1580, faz a mesma coisa. Primeiro diz 15. Depois diz 80. 15, 80. Ok? Então, é assim que diz. Diz dois números. E aqui diz 20, 22. 20, 22. É assim que se diz o ano em inglês. Nós, em português, dizemos 2022. E eles poderiam dizer 2022. Mas não é assim que se diz o ano em inglês. É 20, 22. Ok? Só aqui um resumo para ficarmos com isso. Depois, o bom dos vídeos do YouTube, mesmo que a imagem não esteja muito boa ainda, eu estou a testar novas câmeras. Isto é uma câmera nova que eu estou a usar. Estou a testar. Mas ainda não estou 100% satisfeito com esta. Acho que vou arranjar outra. Mas, o bom das aulas do YouTube é que vamos rever isto depois. Para ir ficando. Mas, então, já agora, se você está aí no YouTube, pode deixar um comentário, fazer uma pergunta, mesmo aí no YouTube. Ah, mas o vídeo tem 5 anos. Não vais mal. Em princípio, daqui a 5 anos, eu vou estar atento ainda ao YouTube. Alguém vai responder. E, já agora, quem está a ver isto no YouTube, subscreva, partilhe, essas coisas todas. É muito bom. Isso ajuda mais pessoas a chegarem a este conteúdo. Ok? Year. Vamos praticar a dizer year. Depois tem o your. Your é o seu ou a sua. Ou os seus ou as suas. Sempre your. Ok? Por isso é que eu posso dizer your house, a sua casa, your car, o seu carro, your, your cakes, Adivinhe, o que é que é your cakes? Os seus bolos, your, your, shirts, as suas camisas. Então, é sempre your. Seu, sua, seus, suas. Sempre your. Então, your house, a sua casa, your car, o seu carro, your cakes, importante, os seus bolos, and your shirts, as suas camisas. Ok? Ok? Very easy. Your, your, your. Super, super easy. Bom é good. não precisamos gastar muito tempo com o good, good. Ainda por cima, é uma coisa que eu estou sempre a dizer, very good, very good. Yeah, very good. Então, good é bom, está feito, não é? Pode ser bom, pode ser boa. Como os adjetivos não mudam em número, nem em gênero, o good dá para bom, boa, bons, boas, porque os adjetivos não mudam. Então, good house, olha aqui, good house, good cakes. Então, não digo good cakes. Não. O adjetivo em inglês não muda, nem em número, nem em gênero. É sempre igual. Ok? Isso é uma facilidade do inglês. Ok? Em português, tudo tem que abordar, em número, em gênero, se é masculino, se é feminino, mas em inglês não há essa necessidade. Isso é bom. Isso é uma coisa a nosso favor. Mesma coisa para some, some é a mesma coisa. Masculino, feminino, singular ou plural, sempre some, isso significa algum. Ok? Então, please give me some money. O que eu estou a dizer com esta frase? Por favor, me dê o quê? Algum dinheiro. não é? Eu posso, às vezes, às vezes, junto à máquina, eu digo assim, please give me some money. E a máquina, às vezes dá, outras vezes não dá. Ok? Please give me some money. Sabem como é? Some. Ok? Some. por exemplo, se o professor pergunta, do you have any questions? O que isso significa? Any é alguma, qualquer, não é? Então, tem, tem alguma pergunta? Algumas perguntas, estão a ver? mas em português não diria alguma pergunta. Tem alguma pergunta? Vamos dizer que isto é a pergunta. A resposta será então o quê? Pode ser, a resposta pode ser assim, I have some. or I have some questions. Então, está aqui o some com esta ideia de algum ou alguma, não é? Some. Então, tenho, I have, tenho, algumas perguntas. Tenho algumas perguntas. I have some questions. Ok? Some. Could, could, é, significa poderia ou podia. Porquê? Vamos ver, vamos aqui por uma nota. Nota. O could é o passado do can. E este verbo, fica aqui, só esta nota. Depois vocês vão ter estes, estes apontamentos. Daqui a pouco vamos ter, eu vou tirar aqui uma foto, para quem está aqui presente. E vou pôr lá no Instagram. Mesma coisa, vamos partilhar. Se eu não tiver partilhas, não sei se vou partilhar os meus apontamentos. É, eu depois decido. Mas sem partilhas, eu não partilho os meus apontamentos. Acho eu. Partilha por partilha. Vamos trocar isto. Mas, este verbo, o can, que se chama o verbo modal, que se chama o verbo modal, hoje fica aqui esta nota, e depois vamos expandindo estes apontamentos. Ok? O code é o passado do can, e este verbo, que se chama o verbo modal, só tem estas duas formas. Então, can, só pode dizer can ou could, não muda mais nada, não tem futuro, não tem, só tem, só tem can e tem could, só. Nem tem ing, não é nada. É um verbo modal, e os verbes modais têm as tuas, têm vida própria, não gostam de estar debaixo das regras dos outros, dos outros verbos. Então, o could é o passado do can. Lembram-se, já vimos hoje, can significa poder ou conseguir. O could é o passado disto. Por isso é que aparece ali como poderia ou podia. Estão a ver? Então, eu posso dizer assim, today I can't Ah, ele tem negativa, a forma principal, só tem can e could. Tem negativa. Today I can't go to work. Hoje eu não posso ir trabalhar. Today I can't go to work. But yesterday I could. mas ontem eu poderia. Então, hoje eu não posso ir trabalhar, mas ontem eu poderia. Yesterday I could. Ontem eu podia. Mesma coisa. Então, por aqui a tradução, aqui embaixo. Ontem, hoje, eu não posso ir trabalhar, mas ontem eu poderia. Hoje não posso ir trabalhar, mas ontem eu poderia. Então, could. Vamos fazer aqui um could na negativa, só para vocês verem. yesterday I couldn't exercise. Então, ontem eu não pude, ontem eu não pude, I couldn't, não consegui. Ontem eu não pude fazer exercício. Ok? Ontem eu não pude. É mentira. Ontem eu fiz o meu exercício. Foi muito difícil. Não gosto mesmo nada. Mas, tem de ser. Tem de ser. Sabem quando fazemos exercícios? Exercício físico. Ficamos mais bem dispostos. O nosso sentido do humor, o nosso vai lá para cima. Ah, mas eu já faço muito exercício no trabalho. Não é bem a mesma coisa. É bom. Nem que seja 15 minutos, há uns vídeos no YouTube ótimos para nós fazermos exercícios. ok? 10, 15 minutos basta isso. Se precisarem dos vídeos bons eu envio para vocês que eu sei onde estão. Ok, então couldn't está aqui. Poder, poderia, conseguir. Tem toda esta ideia do can mas no passado. Ok? Then Then Olha aqui. A eles ou a elas. o them é o equivalente ao him. Lembram-se daquilo que fizemos para o him? A ele. Them é a mesma coisa. Ok? Deles. Ok? É, também pode ser não, 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 não. Não. Então, give them give them give them the give them the give them give them the I don't know, give them the glasses. Give them the glasses. Glasses pode ser óculos. Glasses. Então, dá vou pôr aqui o sentido mais literal e o sentido mais normal. Ok? Então, a eles, estão a ver? Então, se é a eles dá os óculos a eles. Give them the glasses. Give them the glasses. Claro que às vezes não dizemos dá os óculos a eles. Às vezes só não podemos dizer assim, dá-lhes os óculos. Mas o sentido é isto, a eles, a elas, them. Olha aqui, praticar o TH, them, them, com TH. Give them. Ver é si, ver é si, ok? Ver, si, very easy, very easy, ok? I see two dogs in the park. Ok? Vejo dois cães no parque. Si, ok? claro que se for ele vê, he sees very well with his glasses. Uma frase bonita esta. Olha aqui, o si tem agora um s se for he, she ou it. Então, he sees ele vê muito bem com com os seus óculos. His glasses, his, dele, os óculos dele, os seus óculos, os óculos dele, entre parênteses, óculos dele. Porque este é o sentido de seus óculos. Ok? Si. O si é um verbo irregular. portanto, today I see, yesterday I saw. Ok? É um verbo irregular. Outra coisa, nós, às vezes, utilizamos, em português, ver um filme, ver televisão, ver televisão, ver um filme. Ok? Em inglês, não é este verbo que é utilizado. Ok? Em inglês, então, digo I watch TV. Ok? Eu vejo ou eu assisto. Eu sei que há pessoas que dizem assistir TV. Eu vejo ou eu assisto TV. Então, em inglês, é watch. Ou então, I watched a good movie yesterday. Watch é um verbo regular. Por isso é que eu faço o passado com ED. Watched. Então é, eu vi um bom filme ontem. I watched a good movie yesterday. Eu vi, eu assisti, há pessoas que deviam assistir filmes. Pode ser. Ok? Mas SI, não utilizamos SI para TV ou movies, não utilizamos SI. Ok? Finalmente, a última palavra desta lista tem other. A na pronúncia é como se fosse um A. A other. Então, pronúncia por aqui. Assim, um A com um chapéu. A other. A assim. Other. Other. Sabe as dívida assim? Other. Other. Ok? Other. Other. Com T-H. Other. Significa outro ou outra. Então, I watched. No. I Ah, ok. I make no. Outro. Eu quero usar esta palavra precisamente. Ok. Ah, fácil. Other. Bem curto. Other people. Para utilizar duas palavras da nossa aula de hoje. Other people. Outras pessoas. Ok? Outras pessoas. Other people. Outras pessoas. E então temos aqui outro ou outra. Fazer aqui um espaço. Vamos ficar por aqui hoje em termos das palavras. que é por aqui hoje. Para a semana vamos retomar. É possível que a gente dê o resto da lista na próxima semana. Mas não precisamos correr. Estamos à vontade. Estamos a tirar o nosso próprio tempo. Mas vamos continuar nestas palavras na próxima semana. Porque estamos a praticar. Estamos a praticar a panúncia. Estamos a colocar estas palavras em frases. e nós combinámos que eu ia dizendo as frases aqui e vocês iam dizendo aí. E eu sei que vocês estiveram a fazer isso. Estou perfeitamente consciente disso. Deixa-me aqui preparar aqui a coisa de outra maneira para a gente criar aqui a nossa foto. Espera aqui. Vamos tirar a nossa foto. Todos bonitos. Ah, não consigo. Ah, vou tirar a foto sim. Ok. Muito bem. Ah, como vocês estão bonitos. Uau, agora é que estou a ouvir vocês. Very good. Very good. Muito bem. Já houve pessoas que se foram embora. Não faz mal. Não ficam na foto. Vou tirar a foto. Vocês não vêm tirar a foto. Vou tirar a foto agora. 3, 2, 1. Será que foi? Deixa eu confirmar se foi. Marco Pereira. Sem foto eu não brinco. Não vou embora. Fica a tirar a foto. Não, ninguém vai embora. Não. Vou tirar a foto. Vou tirar a outra. Só um bocadinho. Ok. Agora sim. Mais uma vez. Ok. Vamos lá. Não foi. Por quê, Marco? Olha. Não se deu a fotos. Não há foto. Só mais uma tentativa. E a última. Ah, já está. Espera aí. É agora, é agora, é agora. 3, 2, 1. Já está. Agora foi. Eu depois parti lá para vocês verem. Thank you. Thank you very much. Nós vemos-nos para a semana. Thank you. Uma boa semana para todos. Have a great week. Bye. Bye.